Chupola e Saponeiro Venha com a minha morena Eu te amo mesmo assim Você é a minha flor Quem enfeita meu jardim Chupola e Saponeiro No meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Chupola e Saponeiro No meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O salão tá enfeitado Tá cheinho de mulher No forró do meu compadre Só não dança quem não quer Chupola e Saponeiro No meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Chupola e Saponeiro No meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O careca tá dançando Bem agarrado e com ela E os outros tão querendo Mas eu sou o dono dela Chupola e Saponeiro No meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Chupola e Saponeiro No meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Pega o neguinho direito, meu picaça querendo Que fio desse, meu pique Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Venha cá minha morena, eu te amo mesmo assim Você é a minha flor, que enfeita meu jardim Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O salão tá enfeitado, tá cheinho de mulher No forró do meu compadre, só não dança quem não quer Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão O careca tá dançando, bem na cara de cruela E os outros tão querendo, mas eu sou o dono dela Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Todo mundo tá dançando no forró do poeirão Puxa o pole safoneiro, no meio do salão Obrigado.